Vera, você foi ao museu depois da reabertura ou não? Ainda não fui, Karen, mas estou muito interessada em ver essa exposição e em ver a reforma que foi feita, algo tão importante como devolver para a cidade o museu da magnitude do Museu do Ipiranga, da importância histórica, arquitetônica que ele tem para a cidade, para o país, num momento em que a gente vê a arte tão ultrajada como foi nos atos de vandalismo do dia 8, com várias obras de arte de muita importância histórica tendo sido destruídas. É importante que aqui em São Paulo a gente tenha aí uma sinalização oposta de apreço às artes, de devolução de um museu importante para a cidade, com a abertura também de uma mostra que busca esse olhar menos estereotipado sobre a nossa independência. Tem uma mostra parecida com curadoria da Lilia Schwartz, também trazendo outros aspectos da nossa independência lá no museu em Brasília, ainda bem que os vândalos não chegaram perto de lá. Eu também ainda não tive a oportunidade de ir, mas pelo que eu sei, só foi quando criança, né, Dimi? É, não fui ainda, mas irei. Aliás, se fizer uma pesquisa, qual que é o museu mais popular de São Paulo, é o do Ipiranga. Você acha que ganha do MASP? Eu acho que até ganha, porque todo mundo conhece o Museu do Ipiranga. Eu me lembro, eu vim do interior, eu vim do interior, todo mundo conhecia o Museu do Ipiranga. Todas as escolas faziam passeio. Todas as escolas faziam a excursão. Então, eu acho muito importante, quero visitar, acho importante a reconstrução do museu. Com certeza.